Oito alimentos que não causam o aumento da sua glicemia e vai ajudar a baixar a sua glicose, reduzir a médio e longo prazo a sua hemoglobina glicada e o principal, vai ajudar você a viver livre da tão temida complicação decorrente do mau controle do diagnóstico de diabetes. E no final do vídeo eu vou dar uma dica muito importante, por isso aproveite e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. O alimento de número um é o amendoim. É uma oleaginosa que é parente da castanha do Pará, das nozes e que tem menor custo. Então, é um alimento que pode ser interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. É rico em boas fontes de gordura. É uma ótima dica de lanche. Vai deixar uma saciedade mais interessante quando você fizer um lanche. Porém, aqui temos um adendo muito importante. É um alimento muito calórico por causa da presença de gordura. Então, se você exagerar nas quantidades, pode provocar o aumento de peso. E principalmente o diabético que tem resistência à insulina aumentada, já está com peso aumentado, pode ser um tiro pela culatra. Então, se você que possui diagnóstico de diabetes está com peso legal ou precisa até aumentar o peso, o amendoim é uma excelente dica, sem contar que não vai causar o aumento da sua glicemia de forma expressiva. Ou seja, não vai jogar a sua glicose para 180, 200, 220 e assim por diante. Porém, se você quer ter os benefícios do amendoim, você precisa consumir o amendoim in natura. Já aproveita e comente aqui embaixo desses alimentos que eu vou falar ao longo desse vídeo, quais você já come e quais você vai passar a comer a partir de agora. É importante, pois dessa forma a gente vai criando laços melhores, maiores para poder ajudar. outros diabéticos a entenderem a importância de uma alimentação equilibrada que vai ajudar a baixar a glicose. Então, o amendoim deve ser consumido com moderação, com inteligência, em horários específicos e assim você vai colher benefícios excelentes. Já o alimento de número 2 é a abobrinha. A abobrinha é um excelente aliado de quem possui diagnóstico de diabetes. é facilmente encontrada, possui fibras, você encontra por valores bem interessantes, ou seja, não vai pesar no seu orçamento. Você pode fazer ela refogada, pode comer in natura, pode fazer um espaguete de abobrinha, que inclusive eu vou deixar aqui agora a receita de espaguete de abobrinha com molho a bolonhesa, que é uma refeição completa que o diabético pode consumir aí na sua rotina. Inclusive, essa receita faz parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, que é um programa onde eu ensino o diabético a se alimentar melhor através da alimentação low carb para conquistar excelentes benefícios. Se você tiver interesse, o link está na descrição. E a abobrinha faz parte dessa lista, é saborosa, se você souber utilizar os temperos ao seu favor. Então você pode utilizar, por exemplo, uma pimenta do reino moída na hora, você pode utilizar a pimenta calabresa, que é um pouquinho mais forte, não vai causar maiores problemas. Pode jogar alguma erva, por exemplo, um tomilho, um manjericão. Você vai criando camadas de sabores e vai conseguindo variar a sua alimentação. Então não deixe de anotar também a abobrinha para a sua rotina, tá ok? E o alimento de número 3 é a chia. Eu já falei sobre a chia várias vezes aqui no meu canal. Inclusive, se você quiser saber mais detalhadamente, vou deixar aqui também na descrição o vídeo onde eu falo sobre a chia. E ela é uma excelente fonte de fibras, rica em ômega 3, que vai ajudar na saúde cardiovascular e é extremamente benéfica para quem possui diagnóstico de diabetes. Vai aumentar a quantidade de fibras, que vai ajudar você a ter maior saciedade aí na sua rotina do dia a dia e evitar que você coma de forma desenfreada. O grande problema que o diabético tipo 2 principalmente enfrenta é comer várias vezes ao dia, não saber o que vai comer e não utilizar as estratégias alimentares de uma forma mais eficiente. Então, a partir do conhecimento que você vai adquirindo, você vai tomando as rédeas do seu tratamento. E a chia é um excelente aliado de quem tem diabetes. Você encontra no supermercado, na loja de produtos naturais. Você adiciona a salada, pode adicionar a um iogurte, alguma vitamina. E assim você vai ter outra excelente opção de fibras e ômega 3. Tá ok? E o alimento de número 4 é a carne de frango em geral. Você pode e deve consumir principalmente o peito de frango aí todos os dias na sua rotina. É claro que você vai querer variar, então você pode adicionar também, por exemplo, a carne de boi, a carne de porco. Mas vamos focar na carne de frango. O ideal é que sempre que você for comer a carne de frango, que você tire o excesso de pele, pois é rica em gorduras e você, principalmente, que está em processo de emagrecimento, você deve evitar. Se você consumir muita carne de frango com a pele, pode aumentar também os níveis de colesterol, pode acabar favorecendo o aparecimento de doenças cardíacas, pode levar ao AVC. Então, você tem que ficar atento. Para você que está com bom peso corporal, que precisa de maior variedade alimentar, a carne de frango é excelente. E para você que está com excesso de peso e que precisa adicionar proteínas aí nas suas refeições, o peito de frango, principalmente, sem a pele, grelhado, com um pouquinho de cebola, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de tomate, vai completar muito bem as suas refeições a partir de agora. Então, não deixe de utilizar a carne de frango, tá ok? E o alimento de número 5 é a couve. Quem aí não gosta de uma couve refogada com um pouquinho de alho, um pouquinho de azeite, é um excelente aliado que não aumenta a glicemia e é rica em fibras e nutrientes, vitaminas. O diabético, geralmente, é muito deficiente em vitaminas. E consumir alimentos ricos em vitaminas, ricos em minerais, ricos em nutrientes, fibras, vai ajudar diretamente no controle da sua glicose. Mas Edu, você está falando só de alimentos verdes? Eu não quero comer só alimentos verdes. Mas você não precisa só comer, por exemplo, a couve com a taioba, com alface. Porém, você precisa sempre ter alguma folha verde aí no seu prato, na sua refeição. Pois dessa forma você aumenta o volume alimentar do seu prato, se sente saciado mais facilmente e evita comer besteira. Evita comer, por exemplo, muito arroz, muita batata, muita mandioca, muito doce após as suas refeições e assim por diante. Pois se você comer essa quantidade de arroz, batata, mandioca, macarrão, lasanha, sua glicose vai para 200, 250, você vai ganhar peso corporal, vai aumentar a resistência à insulina e isso não é interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. Então, passe a adicionar a couve a partir de agora que eu tenho certeza que você vai colher excelentes benefícios para a sua saúde. Ok? E o alimento de número 6 é o iogurte grego natural. O iogurte grego natural é um excelente aliado de quem tem diabetes, pois ele não tem adição de açúcares, apesar de ter um pouquinho de carboidrato, não vai causar o descontrole da sua glicose. Então, você deve adicionar o iogurte. Então, você pode utilizar como dica extra adicionar a chia junto do seu iogurte, colocar um whey protein, por exemplo, que é fonte de proteína. Apesar do iogurte já ter proteínas, você pode adicionar mais proteínas. Pode adicionar, por exemplo, alguma fruta, como uma maçã, metade de uma maçã seria interessante. E aí você vai modelando as suas refeições. Outra dica é adicionar o iogurte grego natural com um pouquinho de chia e um pouquinho de amendoim. Tenha uma refeição de lanche completo ou de café da manhã. E aí você vai modelando as suas refeições ao longo da sua semana. Esses alimentos servem para que você monte refeições. E a partir da montagem dessas refeições, você colhe melhores benefícios de uma glicemia mais bem controlada, de uma diminuição da hemoglobina glicada e diminuir as chances de aparecer complicações a médio e longo prazo. Então, não deixe de adicionar, tá ok? E o alimento de número 7 é o espinafre. O espinafre é uma fonte riquíssima em fibras, vitaminas, minerais que você encontra facilmente e que é fácil de incorporar no seu prato e vai te dar benefícios de não causar aumento da sua glicemia. Então, se você adiciona sempre uma fonte de fibras como espinafre, como a couve, como a abobrinha, a sua glicose tende a ficar mais bem controlada após as refeições, pois dessa forma você controla melhor a sua glicose e, consequentemente, reduz a sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Eu quero que você comente aqui agora se você está gostando do vídeo, de onde você fala, pois dessa maneira eu consigo entender qual a região que é mais predominante aqui no canal para eu falar de uma forma mais direta, principalmente para os meus queridos e queridas inscritos aqui do canal. Então, comente aqui embaixo, tá ok? E o alimento de número 8, que é uma dica excelente, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conseguiram abandonar o consumo de doces, é o cacau em pó. Aqui eu tenho uma opção de 100% cacau, que ela vai ter em 20 gramas, por exemplo, apenas 3 gramas de carboidrato, ou seja, é uma excelente opção para você adicionar aí na sua rotina. É claro que, se você quiser adicionar também o chocolate amargo a partir de 70% cacau, você pode adicionar, mas não coma mais que 30 gramas por dia. Ou seja, controle o consumo do cacau em si, do chocolate amargo. Porém, se você quiser, você pode adicionar. O grande risco, o grande problema em relação ao consumo do chocolate, que tem o cacau 70%, é você exagerar nas quantidades. Pois, além de ter carboidratos por ser 70% cacau, ele também tem gorduras, vai ter maior quantidade de calorias e pode prejudicar, por exemplo, um processo de emagrecimento. Porém, o cacau possui, sim, benefícios para quem possui diagnóstico de diabetes. É bem-vindo, principalmente, versões 100% cacau, e aí você pode adicionar sem maiores problemas. Eu quero que você comente aqui também, se você ainda está comendo doces que a gente fala como normais, que é rico em carboidrato, por exemplo, aquele chocolate ao leite, por exemplo, aquela laca, aquele chocolate branco, se você ainda está comendo ou se você já abandonou o consumo de doces, ou se você está fazendo a transição ainda. Se você está fazendo a transição, uma dica excelente é o cacau 100%, pois possui pouca quantidade de carboidrato. Você adiciona no iogurte grego natural com um pouquinho de amendoim, um pouquinho de chia, um pouquinho de cacau em pó, fica uma delícia, e aí você tem outra refeição super importante. E a dica que eu deixei para o final, para vocês entenderem de uma vez por todas como conduzir o seu tratamento, é sempre realizar o teste da ponta de dedo duas horas após você comer esses alimentos. Pois a partir do momento que você entende como o alimento vai causar o aumento ou não da sua glicemia, você entende sobre como você pode adicionar de forma inteligente a sua rotina. Edu, eu como, por exemplo, o chocolate 70% cacau e a minha glicose sobe muito. Então você precisa rever o que você comeu no almoço e qual a quantidade que você comeu de chocolate amargo 70%. Então você, na próxima vez, diminui a quantidade de chocolate amargo 70% e rever o que você comeu também na refeição. Pois pode ser, por exemplo, que você tenha comido arroz, por exemplo, 100 gramas de arroz, mas comeu 100 gramas também de batata frita. Essa combinação de 200 gramas de fontes de carboidratos pode acabar causando aumento da sua glicemia por si só e quando você come o cacau 70% chocolate vai causar também um pouco mais de aumento de glicemia. Por isso que é sempre importante medir a glicemia duas horas após as refeições para entender como o seu corpo responde a certos alimentos. E a partir daí você para de adicionar ou começa a adicionar mais frequentemente. Sua sua glicose se mantém sempre estável, você consegue manter bons valores e vai colher excelentes benefícios para a sua saúde. Aqui vai uma explicação que é muito importante, pois a gente acaba vendo muito pouco aqui no YouTube. Edu, quais são os valores de glicemia para se manter aqui no meu tratamento, aqui na minha casa, quando eu meço a ponta de dedo? Segundo as diretrizes, uma pessoa que não tem diagnóstico de diabetes deve manter duas horas após as refeições até 140. É um resultado aceitável e você não está apresentando nenhum problema em relação à alteração de glicemia para você que não possui diagnóstico de diabetes. Mas é claro, a pessoa que não é diabética, que come carboidrato, a glicose tende a subir, pois a partir do momento que ela sobe, o pâncreas produz insulina e faz com que ocorra essa redução da glicose mais rapidamente dentro das duas horas. Então, se você que não tem diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes come, espera duas horas e mede a sua glicemia abaixo de 140, está dentro das normalidades. Porém, para o diabético tipo 2, principalmente, o tolerável é até 180 segundo os órgãos regulatórios da sociedade brasileira de diabetes. Porém, o ideal é sempre manter, correr atrás de valores mais baixos de 160, 150, 140, 130, pois quanto mais baixo você manter esses valores, melhor a longo prazo você vai conquistar uma hemoglobina glicada interessante e a partir daí vai colhendo cada vez mais saúde. Porém, não se prenda a números, se prenda a manter bons hábitos de acordo com o seu tratamento. E a partir daí você vai conquistar cada vez uma glicemia controlada, boa glicada, sem complicações, mais autoestima, bom peso corporal, mais saúde, mais vontade de viver e para de falar de uma vez por todas que o diabético não pode comer nada. Aqui nós falamos a respeito de 8 alimentos e eu tenho certeza que você tem condição de adicionar esses alimentos aí na sua rotina e colher excelentes benefícios, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda no crescimento do canal, o canal continua evoluindo, continua crescendo e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo e eu estou aqui sempre disposto a trazer conteúdo novo para você. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo qual a nota você dá para esse vídeo. A partir das notas que eu for vendo nos comentários, eu vou criando novos vídeos interessantes como esse ou se você não gostou, a gente muda um pouco o foco, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal para continuar aprendendo a controlar a sua glicose e ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!